Olá, bom dia. Sexta-feira, 16 de dezembro. Eu sou José Luiz Filho e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. Para estimular a economia e gerar empregos, o governo lançou um conjunto de medidas. A intenção é reduzir a burocracia e o custo da produção no Brasil. Vamos então ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Thaísa Dias, que vai trazer para a gente as informações sobre esse anúncio. Bom dia, Thaísa. Bom dia, José Luiz. Bom dia a todos. As medidas anunciadas pelo governo são para fazer a economia do país voltar a crescer. As iniciativas são de regularização tributária, incentiva ao crédito imobiliário e ao comércio e também para diminuir a burocracia. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o conjunto de medidas vai reduzir a despesa pública e também diminuir o custo de produção no Brasil. O anúncio dessas medidas foi feito ontem aqui no Palácio do Planalto. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Paulo La Sálvia. Crescimento, produtividade e desburocratização. Este é um resumo do conjunto de medidas anunciado pelo governo para incentivar a economia do país. Em termos práticos, pessoas e empresas que tenham dívidas com a Receita Federal até 30 de novembro deste ano poderão renegociar esses débitos. Uma das opções é pagar 20% à vista, abater o saldo com créditos tributários e parcelar o restante em até cinco anos. A expectativa é arrecadar até 20 bilhões de reais com a renegociação. No momento de crise, é muito importante nós permitirmos que as empresas possam regularizar o mais rápido possível a sua situação fiscal para que não só possam tomar crédito, crescer e etc. e voltar a produzir com regularidade, mas também, evidentemente, isso permite uma arrecadação por parte do governo federal. São dez medidas. Entre elas estão inclusão de consumidores no cadastro positivo de bons pagadores, desconto para compra com cartões de crédito, simplificação no pagamento de impostos, redução em 40% do tempo nas exportações e importações, ampliação dos financiamentos do BNDES para micro e pequenas empresas, além de parcelamento de débitos junto ao banco, equiparar à poupança a remuneração dos trabalhadores com carteira assinada que tem recursos no FGTS. Reduzir o chamado custo Brasil está também entre as principais medidas. O custo Brasil é o cálculo utilizado para avaliar quanto custa produzir na economia brasileira. E nessa conta, entra uma grande barreira, a burocracia. Eu penso que todos já ouviram seguidas vezes o quanto a burocracia ou a burocratização das atividades governamentais atrapalham a atividade econômica. Uma simplificação extraordinária para as empresas pagarem obrigações trabalhistas, empresas previdenciárias e, naturalmente, tributárias decorrentes da relação de trabalho, com o que se reduz, naturalmente, o tempo excessivo que é gasto pelas empresas para preenchimento de declarações, formulários e livros fiscais. Ou seja, haverá uma seríssima e expressiva desburocratização nessa matéria. Assim como toda simplificação possível e redução das obrigações públicas, estaduais, federais, em relação a essa burocracia. E aqui no Palácio do Planalto, às 10 horas da manhã, o presidente Michel Temer recebe uma delegação de empresários e investidores chilenos. Ao meio-dia, ele participa, em Brasília, da cerimônia de cumprimentos de fim de ano dos oficiais generais das Forças Armadas. À tarde, novamente, aqui no Palácio, ele entrega a Ordem de Rio Branco e a Ordem do Mérito da Defesa a cidadãos colombianos e ao prefeito da cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Mas antes disso, daqui a pouquinho, o presidente Temer tem um compromisso na sede da Polícia Rodoviária Federal. Quem está lá é a repórter Mara Kenupi. Bom dia, Mara. Bom dia, Thaísa. Bom dia também para vocês, Zé Luiz. Bom dia a todos. É isso mesmo, Thaísa. Daqui a pouco começa aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília, a cerimônia de lançamento da Operação Rodovida 2016-2017, que vai contar com a presença do presidente Michel Temer e do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. A Operação Rodovida é um grande esforço governamental que envolve a União, Estados e Municípios com o objetivo de reduzir os acidentes e as mortes no trânsito. Estão previstas ações simultâneas, conjuntas em locais e horários pré-definidos, de fiscalização, campanhas educativas e de saúde, melhorias na sinalização, tudo para aumentar aí a segurança no trânsito. Toda a ação é comandada pelo Ministério da Justiça por meio da Polícia Rodoviária Federal e conta ainda com o apoio da Presidência da República, da Casa Civil, dos Ministérios da Saúde, dos transportes, das cidades e órgãos municipais e estaduais. A operação terá duas fases, até 31 de janeiro, época de festas de fim de ano, e de 17 de fevereiro a 5 de março, época de carnaval. Volto com você, Zé Luiz. Mara Kenupi, obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí. Toma cuidado com esses penilongos aí, tem muito, hein? Obrigado. E nos aeroportos, a ANAC está de olho na prestação dos serviços das companhias aéreas. Tudo para garantir uma viagem tranquila ao passageiro. Em tempos de fim de ano, os aeroportos ficam assim, lotados. Pessoas chegando e saindo a todo momento. E cada uma delas com uma história na bagagem. Nós acabamos de chegar de férias, a gente está voltando para casa para passar Natal e Anovo. Estou indo para Salvador, passar o Réveillon, as festas e a metade de janeiro lá com minha família. Mas junto com as viagens de férias, podem surgir contratempos como atrasos, cancelamentos e longas filas. E é justamente por isso que a ANAC está realizando a operação final de ano 2017. São 300 servidores da agência atuando na fiscalização de 13 aeroportos até o dia 8 de janeiro. O trabalho dessa equipe é fiscalizar o direito dos passageiros, acessibilidade e também dar informação aos passageiros caso eles tenham alguma dúvida sobre seus direitos ou deveres. A ANAC dá algumas dicas para os passageiros evitarem transtornos na hora de viajar. É importante respeitar o horário que cada companhia aérea determina para a chegada antes do embarque. É preciso também se informar sobre os objetos que são proibidos na bagagem de mão. E ainda checar se está com todos os documentos exigidos para o embarque. E para quem viaja com menores de idade, é importante verificar no Juizado da Criança e Juventude o que é preciso para a autorização da viagem. E já tem gente que se preparou direitinho para um fim de ano bem tranquilo. Eu costumo fazer o check-in com antecedência, preparar as malas e tudo e verificar também condições da viagem. Está tudo ok. Fazer os últimos ajustes mesmo para não ter nenhum contratempo. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.